Mixar um beat ruim só vai deixar um beat ruim bem mixado. Isso é um ponto que você tem que frisar aqui, tá ligado? Até sublinhar aqui. Mano, se seu beat tá ruim, não parte nem pra mixagem, velho. Eu, geralmente, quando um beat não tá me satisfazendo, é muito raro eu fazer um beat ruim, tá ligado? Eu não tô aqui pra me fazer de bonzão, não, porque eu reconheço que eu sou bom, tá ligado? Eu tenho uma qualidade de estúdio, eu já tenho uma qualidade profissional. Mas tem vezes que o beat não tá me agradando, tá ligado? Eu nem perco tempo mixando essa zorra, eu jogo no lixo, tá ligado? E aí eu faço outro, esse outro provavelmente vai me agradar e aí eu faço a mixagem, tá ligado? Mas assim, uma coisa que vocês tem que saber, não, não coloca chantilly em bolo de lama, beleza? Não coloca chantilly em bolo de lama, não adianta nada você colocar chantilly, que é um bagulho da hora, tá ligado? Que você, sei lá, você confeitar um bolo. Não adianta nada se você botar isso num bolo de lama, mano. Então não faz, não coloca chantilly em bolo de lama. Não tenta mixar um beat que é ruim, porque o problema dele não vai ser corrigido numa mixagem, sim na construção dele. Suave? 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 Suave?